MÚSICA 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 Eu vou ser longe pra mim de poder ser assim pra lá e esperar o fim de amor Fazer te ver, que eu te vejo por aqui fazendo o que você não passa aqui Dizer as suas mentiras, dizer quem está arrependida Mas não, foi por você A simples razão do coração bateu, eu juro que eu não foi por você A letra dessa melodia se soprar Fugiu a fatia de que eu vim dizer foi pra você Eu te vou dar pra sentir aquela letra que eu fiz Pra te dizer que só de partida não dá nenhuma notícia Fugiu a fatia de que eu vim dizer que só de partida não dá nenhuma notícia